Agora o negócio é o seguinte Eu quero ver todo mundo que tiver esse meu lado aqui Fazendo igual a mim Tá legal? É assim ó, muito fácil 1, 2, 3, 4 Agora o meu lado é o seguinte É muito fácil Quando eles fizerem bombom Depois que eles falarem bombom A gente vai encher os dois braços E bater palmas duas vezes, assim ó Tá bom? Vamos lá? Vocês vão muito bons, vocês conseguem Vamos lá 1, 2, 3, 4 Agora Vamos 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 Vamos